O Senhor Neste lugar O meu coração deseja O meu coração anseia O Senhor Neste lugar Não quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Não quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Quero te ver aqui Quero te ver aqui Espírito de Deus Vem neste lugar Espírito de Deus Enche este lugar Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é encontrar você Estou implorando e não vou sair Até te sentir Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é encontrar você Estou implorando e não vou sair Até te sentir Até te sentir Até te sentir Eu quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Não quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo E de novo, de novo, de novo Quero te ver aqui Espírito de Deus Vem neste lugar Espírito de Deus Enche este lugar Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é encontrar você Estou implorando e não vou sair Até te sentir Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é encontrar você Estou implorando e não vou sair Até te sentir Seja bem-vindo Espírito de Deus Seja bem-vindo Espírito de Deus O meu desejo é encontrar você Estou implorando e não vou sair Até te sentir Eu quero mais ser o mesmo Quero me apaixonar de novo Eu quero mais ser o mesmo Amém